RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a classificar um triângulo de acordo com os lados. E um triângulo pode ser classificado como escaleno, isósceles ou equilátero, de acordo com os seus lados. Então, vamos lá. Se nós tivermos um triângulo desse jeito aqui, onde nenhum dos lados são iguais, ou seja, nenhum dos lados são congruentes, nós chamamos esse triângulo de escaleno, ou seja, esse lado é diferente desse, que é diferente desse. E eu posso representar isso com esses tracinhos que eu coloquei aqui. Agora, se nós tivermos um triângulo onde pelo menos dois lados são iguais, igual a esse que eu estou desenhando aqui, nós vamos chamar esse triângulo de isósceles. E quando nós temos um triângulo com os três lados iguais, ou seja, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, nós chamamos de triângulo equilátero. Agora, olha uma coisa interessante. Eu falei que um triângulo isósceles tem pelo menos dois lados iguais, o que significa que todo triângulo equilátero também é isósceles, porque em um triângulo equilátero nós temos três lados iguais, ou seja, também tem pelo menos dois lados iguais. Então, basicamente, um triângulo equilátero também é isósceles, mas um triângulo isósceles não é equilátero. Mas, agora, eu quero que você pense em uma coisa importante. E se não for dado o comprimento dos lados desse triângulo? Como fazemos para classificá-lo? E se, por exemplo, for dado para a gente alguns ângulos desse triângulo, será que nós conseguimos classificá-lo? Digamos que nós temos aqui um triângulo dessa forma, onde esse ângulo mede 40 graus e esse outro ângulo aqui mede 50 graus. E conhecendo somente esses dois ângulos, será que tem alguma forma de classificarmos em isósceles, equilátero ou escaleno? Aqui tem uma coisa bastante importante que você deve prestar atenção. Toda vez que nós tivermos dois ângulos internos de um triângulo, nós podemos achar o terceiro. Isso porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. E se nós somarmos 40 com 50, vai dar 90. O que significa que ainda faltam 90 graus para chegarmos aos 180 graus. Então, esse terceiro ângulo vale 90 graus. Mas, claro, um ângulo de 90 graus eu posso só representar assim com um ângulo reto. E aqui vai outra coisa importante. Toda vez que eu tenho um triângulo onde os três ângulos internos são diferentes, isso significa que os comprimentos dos lados desse triângulo também vão ser diferentes. E fica fácil de ver isso sabendo que toda vez que esse ângulo aqui for o maior ou menor de um triângulo, esse lado aqui vai ser o maior ou o menor. A mesma coisa vale para os outros dois ângulos. Se esse ângulo aqui for o maior ou menor do triângulo, esse lado aqui vai ser o maior ou o menor. E, claro, isso também vale para esse ângulo aqui. se ele for o maior ou menor do triângulo, esse lado vai ser o maior ou o menor. E, com isso, nós podemos perceber que, se nós tivermos um triângulo com três ângulos diferentes, isso vai significar três lados diferentes. E, toda vez que os três lados são diferentes, nós temos um triângulo escaleno. Então, esse triângulo é escaleno. Vamos pensar agora em um triângulo aqui, desse jeito, aonde esse ângulo aqui mede 70 graus e esse outro ângulo mede 40 graus. Aqui, você vai utilizar a mesma ideia que nós utilizamos anteriormente. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, então, eu vou somar 70 mais 40 e vou ver quanto falta para chegar a 180 graus, que vai ser o valor desse ângulo aqui. E observe que 70 graus mais 40 graus é igual a 110 graus. Então, 110 graus mais quanto que vai dar 180 graus? De 110 para chegar a 180, faltam 70 graus. Então, o ângulo que estamos procurando é 70 graus. Esse ângulo aqui mede 70 graus. E, com isso, nós ficamos com um triângulo com esses dois ângulos aqui iguais. E, lembra, esse ângulo vai definir esse lado e esse outro ângulo vai definir esse outro lado. Ou seja, sempre um ângulo define o seu lado oposto. E, por isso, nós sabemos que esse lado aqui é congruente a esse lado aqui. E, como esse ângulo aqui mede 40 graus, esse lado aqui vai ser diferente desses dois. E, em um triângulo, onde nós temos pelo menos dois lados iguais, dois lados congruentes, nós classificamos ele como triângulo isósceles. Então, esse é um triângulo isósceles. Vamos dizer agora que nós temos um triângulo aqui, onde esse ângulo mede 60 graus e esse outro ângulo também mede 60 graus. Qual é o tipo de triângulo que nós vamos ter aqui? É só utilizar a mesma ideia dos outros dois exemplos. Se a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, aqui eu tenho 60, com mais 60 vai dar 120, para chegar a 180 graus vão faltar 60 graus. Então, esse ângulo mede 60 graus também. E, se a gente tem que os três ângulos são iguais, são congruentes, isso significa que os três lados são iguais, ou seja, são congruentes. E, quando nós temos um triângulo com os três lados iguais, nós chamamos de equilátero. Ou seja, esse triângulo é um triângulo equilátero. Basicamente, toda vez que você tiver um triângulo com os três ângulos internos valendo 60 graus, esse triângulo só pode ser equilátero. E, além disso, ele também pode ser chamado de triângulo isósceles, porque ele tem, pelo menos, dois lados iguais. Pelo menos dois significa que pode ter os três também. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!